Já foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais E outra metralha dos Bailé Só Mandelon Beija no frio ou no calor Ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha E tá a fim de carro pelas Sauca, buçoca, buçoca, buçoca Nasceu nas discussões Toma pico, toma vara Os moleque da quebrada que vai te enlouquecer Vai! O paredão tá estralando e o DS que tá no toque O piranha já pega a visão, pode jogar o pacote Então vai no fode fode, vem no fode fode Vai no fode fode, 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 fode Vai no fode fode, fode, vem no fode fode Vem buscar pro DS, ele vai te dar o sacode Vem buscar pro DS, ele vai te dar o sacode É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Oi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Eita, a metralha do baile Só mandelão Beija no frio ou no calor Ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carroçada Os moleque da quebrada que vai te enlouquecer O paredão tá estralando e o DS que tá no toque O piranha já pega visão, pode jogar o pacote Então vai no fode fode, vem no fode fode Vai no fode 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 Vem no fode fode, vim buscar pro DS ele vai te dar um sacode Vim buscar pro DS ele vai te dar um sacode É o DS de novo, aí cê gosta, né?! É o DS de novo, aí cê gosta, né?! É o TNC de novo, ai cê gosta de...